Invadiram o show? Minha família Matheus na voz se liga no plano com o MC Daniel e o Will fizeram para assistir o show do Vague. Vai ficar muito chateado, vai ficar muito triste também, tipo, caralho, mas aí se eu tiver que bater em alguém para ninguém me reconhecer também, mas não vai ficar doido. Vai colocar meu irmão dentro da sua van e ele vai entrar de máscara lá, porque o Daniel está com você, entendeu? Com os dois em segurança, nós vai ser em segurança, tipo, avulso, amigos trappers. E o Will vai curtir o seu show. Se a gente conseguir chegar um pouquinho perto, aí você pega em algum momento, na música mais estourada, você dá o microfone assim, ô, tipo, dá a oportunidade para cantar. Mano, se não fizer isso, vai ser demais. Tem que chamar nóis. É, tem que dar a chance para os fãs. Tem que dar a chance para os fãs, tipo, humildade, humildade pura. Logo os fãs que estão de bala, claro, os maiores gangsters. E ainda cantaram junto com o Vague durante o show. É, tem que dar a chance para os fãs, tipo, humildade, 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 humildade. É, tem que dar a chance para os fãs. É, tem que dar a chance para os fãs, tipo, humildade, 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 humild Mas e aí, o que vocês acharam? Gostaram? Já curte, já comenta, é nós, tamo junto!